Oi pessoal, ufa! Felizmente, felizmente consegui aparecer aqui com vocês pra fazer esse vídeo que eu tô devendo pra vocês faz muito tempo, que é colocando o meu aplique cacheado. Pois é, gente. Aqui nesse vídeo é a continuação do último que eu postei, que no caso eu tô aqui fazendo a finalização daquele vídeo pra vocês verem como ficou o final da hidratação que eu fiz. Só que eu decidi misturar os dois juntos, por quê? Como eu ia fazer, colocar o aplique junto com aquele vídeo, só que eu não emendei porque ia ficar muito grande. Então eu decidi, eu vou fazer, gente, eu vou fazer outro vídeo, continuando esse, pra... aí vocês verem eu colocando o aplique, né? Então é isso que eu vou fazer. O resultado vai aparecer naquele vídeo nisso, tá, gente? Mas o foco desse vídeo é mais para pro aplique, entendeu? Então eu vou fazer aqui a finalização, mostrar pra vocês como foi a finalização, o resultado e tal. Entendeu? E vou mostrar aqui pra vocês, eu colocando o aplique. Amém, amém. Então, gente, eu tô aqui. Eu usei o Vult e o ativador de caixa. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido aqui com vocês, tá? Porque não é o foco do vídeo, como eu falei. Mas eu vou cortando, entendeu? Pra isso é mais rápido pra vocês. E vocês, vocês querem, vocês querem, vocês querem, vocês querem, vocês querem ver o resultado final, né? Que é com o aplique. Gente, aí a gente tem que esperar secar. Aí eu volto com vocês, tá bom? Então, eu vou já passar um pouquinho desse ativador de caixa. Gente, não sei. Não sei se vai dar certo, não. Eu vou... Eu vou... To my pocket. Gente, quando eu terminar eu volto aqui, tá? Porque Pra mim mostrar pra vocês logo Gente Voltei Gente, terminei aqui De finalizar o cabelo Agora eu vou mostrar o bendito pra vocês Olha Esse é o aplique, gente Gente, eu sei que Aqui na câmera A cor tá totalmente diferente Mas quando eu ponho, eu prometo pra vocês Que fica Mistura as cores Então não dá muita diferença Entendeu? Eu vou E a cor do meu cabelo aqui não é esse, gente É bem mais escuro E eu vou aqui passar um creme gris Também Embaraçar E Aí eu ponho pra secar Também Olha, gente Eu falei dele em outro vídeo Vocês precisam dar uma olhadinha É... Contei detalhadinho Por que eu comprei É... Aonde O valor Certinho pra vocês Gente, ele é bem baixeado Não precisa nem... Olha, vou pôr aqui Vou pegar outra parte É três partes, tá? Pra quem não sabe É de tic-tac Só usa o aplicacinho, só Aí... Eu passo pouco cano nele Aqui ele é muito bom Esse cabelo Olha, gente Ele dá certinho No cabelo Aí... Entraço E fazer as caixinhas Aí tem a terceira parte Eu vou gravar agora Espero muito que vocês gostem Gente É... Pode deixar nos comentários O que vocês achou Gente, eu sei que aqui agora Tá muito diferente a cor Mas não vai ficar assim Prometo Também no olhar O cabelo muda de cor, né? A textura Então... Espera Gente Vamos ver Tá Assim Aí aqui está, gente Os três Tal Eu vou... Falta o ar aqui Olha Deixa eu secar pra ir mais rápido Gente, aí Eu vou esperar secar Aí quando secar Eu volto pra aqui pra vocês Pra mostrar, tá bom? Não sei se eu mostro Já colocado Ou Eu coloco aqui pra vocês Mas eu acho que eu vou colocar com vocês, né? Eu acho que vocês preferem Então tá, pessoal Até daqui a pouco Voltei, pessoal Voltei, gente Pra... Eu... Se que é o cabelo Tá vendo? Eu não vou Dar volume nele Porque com a brinca Eu não gosto Porque se eu dar volume aqui Vai ficar muita diferença Nas pontas Isso eu não quero Então, pessoal Hoje eu vou Terminar esse vídeo aqui Com vocês Colocando o meu aplique Olha Dois secos Mas eu vou dar um pouco Muda ainda Aqui, gente Tô um pouco arrumadinha Porque daqui a pouco eu vou sair Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Como que eu faço Gente, confesso Pra fazer isso que Ultimamente Eu não tô colocando Ele Em seco Que é um pouco errado Né? Mas eu tô preferindo Colocar ele Molhado Porque eu gosto Que seca Eu gosto de fazer Assim Dar volume nos dois Juntos, né? É... Dar definição nos dois Juntos Então eu coloco E vou Aí vai secar Mais bonito Mas No começo Eu fazia assim Entendeu? Porque eu ficava Assim Nossa Colocar Molhado Vai dar ruim No meu cabelo E tal Aí É isso Eu vou colocar aqui Pra vocês Eu vou explicar aqui Eu separo No meio Vou separar aqui no meio Pra vocês Vou dar uma adora Dando a impressão De estar estragando os cachos, né? Eu vou Separar aqui no meio E vou dar uma marinha Bem devagar Aí depois disso, gente A gente vê Só que certinho Pessoal É... O normal, gente É por Uma faixa aqui Outra faixa aqui, né? Como todo mundo faz Só como eu sou a normal Eu vou fazer Eu faço diferente Tô preferindo assim Eu tô colocando Os dois juntos Não sei porquê Não sei explicar porquê Mas pra mim Tá sendo melhor assim Então eu vou Mostrar como Que eu tô fazendo aqui Primeiro Eu vou pôr Um menorzinho Coloco Dou um espacinho Pra colocar em cima Dele Antes Antes Aí, pessoal Depois Tem uma Aqui certinho Que tá soltando tudo Aí, pessoal Depois Eu coloco O outro Ó, gente O tic tac, tá? Como vocês podem ver Coloco o outro No mesmo espaço Em cima Eu deixei Um espacinho, né? Coloco em cima Certinho Tipo Encaixando No outro, né? E aqui, pessoal Sempre tem que dar Uma atenção a mais Porque aqui Aparece Eu pôr errado Gente, aí fica assim Tá vendo? Aí eu vou Solto o outro Solto Pronto Obrigada Aí, gente A gente vai Ajeitando Colocando Um embaixo Do outro Misturando Na verdade, né? Misturando Aí, gente Quando eu ponho Junto Não precisa disso, né? Já seca Tudo junto De igual Ó Vou meio que enfiando No meio do outro Aí, pessoal O próximo Que é o último Eu mandei fazer pininho Minha intenção era Por embaixo, né? Só que eu não gostei Aí eu tô começando Por em cima Porque Aqui atrás Dá mais volume Entendeu? Pra você Que aquela coisa Que aqui atrás Fica um pouquinho Puxo Deixa eu explicar Eu coloco aqui Não, no mesmo Tá, gente? Eu deixo um pouquinho De cabeça E põe em cima Aí Eu vou amassando Os dois Eu vou pegar a câmera Pra vocês Pra mostrar Mas é isso, pessoal Aí fica assim Meu cabelinho Eu vou Fica assim Um cabelo Tá vendo? Como que não parece A cor O olhar Fica totalmente diferente, né? Gente É isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aí O que vocês acharam Se ficou bom Se vocês preferem Sem Ou com um aplique Tá bom? Eu vou tentar mostrar Atrás aqui Pra vocês Tchau Tchau Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu colocando no aplic. Pessoal, lembrando, quem quiser saber onde eu comprei, por que eu comprei, quantos foi, tem um vídeo aqui embaixo, que eu gravei tudinho pra vocês. Nossa, gente, esse negócio tá ficando muito legal. Tem um vídeo aqui explicando tudinho pra vocês, tá bom? Se você se interessou pelo cabelo, achou lindo, vocês podem ter o seu também. Então, gente, dá uma olhadinha aqui no vídeo, aqui embaixo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!